do grupo de estudo de Nietzsche aqui, ligado ao coletivo Genefiel, e a gente hoje vai fazer a leitura e comentar o trecho 9 da primeira dissertação da genealogia moral, aqui em Tiago, as outras pessoas eu acho que vão entrar, vão decorrer do encontro, porém se não entrarem, a gente vai fazer o encontro da mesma forma, e aí eu estou meio que na dúvida se eu faço uma retomada do contexto anterior, acho que basicamente, enquanto anterior, a gente discutiu bastante alguns aspectos do que concerne a localização, existe um certo ponto de virada que a gente vai desenvolvendo aqui sobre a figura do sacerdote em relação à figura do guerreiro, e a gente viu que de certa forma a figura do sacerdote dentro do contexto iniciado, pela abordagem do Nietzsche dentro do contexto grego, ela vai se transfigurando para uma outra espécie de figura dentro do contexto histórico, demandada pelo procedimento genealógico do Nietzsche, que não é simplesmente uma investigação histórica, mas uma investigação das condições de desenvolvimento histórico e como essas condições de desenvolvimento histórico engendram determinados valores e como se fundamentam esses valores dado esse contexto de relação, ou seja, em outras palavras, como é que permeiam-se essas relações a partir de uma pergunta fundamental que consiste na seguinte questão, quais são os valores implicados na constituição de determinados valores de acordo com uma certa condição, entre aspas, agonística de relação histórica. E aí a gente viu que de certa maneira a gente fez uma reflexão sobre se o Nietzsche de alguma maneira faz uma espécie de apologia à força como algo inerente a essa concepção da vontade de potência, porque costumeiramente atribui-se isso ao Nietzsche, inclusive essa apologia aos fortes é muito ligada, de uma determinada forma, a uma interpretação do Nietzsche, a um certo elogio que ele faz à moral de nobres, contida também em alguma medida ao resgate que ele faz da cultura grega, e especificamente eu separei um trecho sobre isso, um resumo para trazer um reforço acerca do tipo de argumento que eu vou tentar desenvolver aqui para tentar justificar que o Nietzsche, na minha impressão, apesar de entender que ele sim faz certos elogios a uma moral mais pujante, chamemos assim, ligada àquela concepção do guerreiro de Areter, ele não se resume a entender que a força pode perdurar por si, porque isso seria também uma espécie de estratificação, uma espécie de unilateralização de uma certa perspectiva moral que ele combate majoritariamente, que ele assume o combate majoritariamente pela perspectiva daquilo que ele entende como moral moderna, cristã, platônica, né, todo esse conglomerado que a gente já está cansado de saber que o Nietzsche se opõe, mas ele não se opõe necessariamente à fraqueza como algo constitutivo à vida, porque a gente entendeu, pelo menos, eu acho que, mesmo que a noção que você tenha sobre, ou qualquer pessoa tenha sobre a filosofia nietzschiana, entende que ele elabora uma crítica a uma moral que estratifica, que tenta fazer uma certa transvaloração de certos valores morais que são mais imediatos, que são mais voltados para fora, voltados, nas nossas palavras contemporâneas, para um certo sentido mais social, hegemônico, ou em outras palavras também mais extrovertido, psicologicamente falando, né, que não reflete muito profundamente, muito racionalmente, no sentido mais corriqueiro sobre as suas ações, né, essa seria a moral de nobre, né, que alguma medida é muito mais para fora do que para dentro, né, apesar do Nietzsche combater essa outra coisa profunda que vai surgindo como um processo de estratificação, o que ele defende não é a unilateralização dessa moral mais imediata, em detrimento dessa moral mais profunda, mas uma certa composição constituinte a qual vai se mediar, inclusive, na própria noção de vontade de potência, porque dentro da própria noção de vontade da potência, enquanto afirmação, né, e aí ele diz isso nos aforismos dele posto, né, que vontade de potência é necessariamente subjulgar, se apropriar, né, violar, né, não exatamente com essas palavras, mas estou trazendo palavras análogas que estão vindo aqui na minha cabeça, né, e essa relação é justamente, essas relações se mediam por uma série de conjuntos de forças, né, imbuídas por um certo aspecto volitivo que vai ser nomeado vontade de potência, que não é uma unidade, mas um conjunto de relações que se permeiam por uma certa concepção afetiva, né, e que gera uma espécie de relação contínua que vai criar certas concepções afetivas de realidade, né, mas que dentre essas afirmações também está contida a própria disposição a essas afirmações e essas relações, a sua própria degenerescência, então ele não poderia, né, a gente levantou essa questão aqui, ser um apologeto da força por ela mesma, porque é necessário que, ao mesmo tempo que exista uma inflação dessa força, né, se isso não é perdurável, né, se existe um limite para essa espécie de reinvestimento pela pujança, pelos aspectos mais inflacionários da vontade de potência, ao mesmo tempo se faz necessário e presente a questão, né, do próprio declínio, né, então em algum momento a gente discutiu inclusive que o Nietzsche afirma que esse movimento de declínio, ele é fundamental dentro dos próprios limites materiais que a vida impõe, né, uma espécie de diferenciação pelo declínio que inclusive em alguma medida o Nietzsche diz que os mais enfraquecidos tendem a um certo sentido de uma originalidade maior se forem capazes de suportar esse declínio e logo em seguida advogarem para uma espécie de pujança diferente, né, muito para além daquilo que a gente pode conceber como uma espécie de dominação contínua, né, que o Nietzsche vai advogar aqui não é por uma dominação contínua, mas é de certa forma por um certo sentido de, digamos assim, de integração, isso já aparece na minha interpretação, tá, boa noite Lucas, boa noite, Diógenes, né, isso já aparece lá desde o jovem Nietzsche, quando ele vai falar sobre a questão do apolidiano de Dionísio, só que ele vai desenvolver posteriormente isso em vários outros aspectos, que a gente pode de alguma maneira dialogar com o próprio texto, e aí ele trouxe também no encontro anterior a questão da figura do judeu, e aí eu expliquei que não é uma essencialização, né, a gente discutiu aqui, na verdade, né, que não é uma essencialização da figura do judeu, porque existe inclusive, existem períodos no qual o Nietzsche diz que houve essa espécie de contaminação moral, que eu entendo que é uma espécie de unilateralidade, de uma moral que permanece num certo sentido de fraqueza como valor superior, né, mas não é, o que o Nietzsche procura aqui não é um combate da fraqueza, mas na minha interpretação é uma melhor utilização da fraqueza para essa espécie de renovação moral, que é constante, então, em outras palavras, o que a gente pode dizer, apesar do método genealógico do Nietzsche ser uma espécie de, de, de método, de, digamos assim, de chave de leitura metamoral para fazer essa espécie de análise que ele vem desenvolvendo, o Nietzsche não pretende, na minha interpretação, né, ser amoral, como majoritariamente algumas pessoas entendem, né, que o Nietzsche é amoral, porque ele visa estabelecer que o diagnóstico de que a moral é produzida nessa efervescência que eu acabei de tentar descrever aqui agora, né, então o que é necessário produzir é uma série de processos que possam, digamos assim, produzir majoritariamente uma saúde que não está inclusa num processo contínuo de saúde, né, mas uma forma de lidar com o declínio, com a doença, né, com o próprio sentimento de culpa, com os próprios ideais asséticos, com o próprio nilismo, que são questões que vão ser tratadas posteriormente, né, como sintomas conjunturais dessa, dessa efervescência no qual esse homem, né, esse homem produzido foi inserido, né, então, basicamente foi isso que a gente discutiu, não existe uma apologia da força em detrimento da fraqueza no Nietzsche, mas há uma espécie de crítica, há uma espécie de fraqueza que deseja se sobrepor a um tipo de força como um processo de moral unilateralizada, estratificada, e é isso que o Nietzsche quer colocar em movimento e quer combater, né, inclusive voltando para a questão do judeu que eu citei, né, ele cita, e aí por muitas vezes isso é compreendido como uma palavra muito forte, chocante, e o Nietzsche também não faz a mínima questão de não ser, né, a questão do judeu aí remete àquelas possíveis apropriações que foram feitas, né, na verdade, por parte da, 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 daquele movimento execrável do nazismo, né, que se apropriaram dos escritos de Nietzsche, acerca da irmã dele, que alterou seus escritos e etc e tal, e fizeram uma associação e uma apropriação, né, não há uma essencialização da figura do judeu, mas o que ele diz é que um certo processo de institucionalização, né, promoveu essa espécie de transvaloração por uma espécie de contaminação da moral desses judeus e que essa cultura foi essencializada dentro de uma égide, né, de uma compreensão de judéia, que ele vai utilizar inclusive duas terminologias para isso, que é Roma e judéia, mas nem sempre os judeus estiveram sobre a égide disso que ele chama de judéia, que é uma espécie de estratificação pela moral fraca como mais valorosa, né, então esse processo de judaização que ele menciona, né, que permeou-se pela institucionalidade da igreja que vai aparecer agora nesse, nesse trecho, é justamente essa característica que se desenvolveu a partir de um dado momento na cultura judaica, né, e não que o judeu essencialmente é determinado por essa característica, né, tem um desenvolvimento histórico aí, então é importante deixar isso claro, então não sei se vocês têm alguma coisa a falar, se Lucas ou Diógenes querem se apresentar, falam alguma coisa antes, alguma pergunta, alguma questão, pode falar, Diógenes. Pode parar, não sei se levantou a mão por engano, se o microfone está fechado, enfim. Se não estiver conseguindo falar, pode escrever também. Enfim, né, não sei se o que está acontecendo, mas assim, eu vou partir para a leitura, né, qualquer coisa pode me interromper aí. Boa noite, Gabriel, vou começar a leitura agora, estava dando um breve resumo, tem várias pessoas novas hoje aqui, então vou começar a ler o texto. Então, nove da primeira dissertação da genealogia da Varalva, né, mas que quer ainda você dizer com ideais mais nobres, sujeitemos-nos aos fatos, o povo venceu, ou os escravos, ou a plebe, ou o rebanho, ou como quiser chamá-lo. Se isso aconteceu graças aos judeus, aí você vê que está contextualizado com o que eu acabei de falar aqui agora há pouco, né, muito bem. Jamais um povo teve missão maior na história universal. Os senhores foram abolidos. A moral do homem comum venceu. Ao mesmo tempo, essa vitória pode ser tomada como uma espécie de envenenamento do sangue, e é que é bom ressaltar essa questão aqui, ele misturou entre si as raças, e aí é importante ressaltar isso, porque eu já mencionei isso anteriormente, mais especificamente no trecho 5 da primeira dissertação, que é um trecho mais polêmico, porque ele usa terminologias que são bastante, assim, complicadas, né, mas essa questão aqui, primeiro que essa concepção de raça, a gente sabe que hoje em dia é extremamente inadequada estar utilizando essa determinação a partir da concepção de raça. Entretanto, era uma linguagem comum, isso não quer dizer que a gente, da época, mas isso não quer dizer que a gente tenha que aprovar isso. Isso é um termo inadequado, um termo que tem conotação racializante. Entretanto, o que o Nietzsche está falando aqui acerca dessa concepção de mistura de raças, e posteriormente ele vai falar de envenenamento do sangue, vai se desenvolver sobre a égide, que ele já começou a fazer no raciocínio de uma certa concepção fisiopsicológica, mas que está dialogando com a condição fisiológica, né, que é uma crítica aos processos científicos, que, de certa maneira, se permeiam por metodologias positivistas, e que, de alguma maneira, desejam determinar o homem por conta do homem, ou o corpo, ou a relação do corpo com a racionalidade, né, dentro de um sentido de subserviência, né, e a partir de certas condições investigativas, metodológicas, que examinem o corpo e determinem, né, por uma espécie de ciência, de uma espécie de metodologia científica estratificada, e é justamente sobre essa égide que, posteriormente, a gente vai dizer que Deus está morto, nós o matamos, e a ciência, de certa maneira, ocupou o seu lugar, né, lançando de mão logo que o Nietzsche não é um anticientificista, mas um crítico dessa ciência que pretende se estabelecer como um método estanque, né, que vai denotar uma metodologia como detentora de um instrumental superior, né, para conceber a realidade sobre o homem, ou sobre a natureza, ou sobre o mundo, estamos usando uma espécie de estratificação, tanto é que, lá no final da primeira dissertação, ele vai dizer, né, no final dessa primeira dissertação aqui, ele vai dizer que nós precisamos chamar os médicos para falar de moral, então ele está desenvolvendo um raciocínio de contestação sobre os fisiologistas da época dele, que também eram alvos de crítica do Nietzsche nesse sentido, né, por promover uma espécie de movimento antinatural através da ciência, né, isso moral como antinatureza, isso vai estar presente lá em Crepúsculo dos Ídolos, né, tem uma série de reflexões acerca da ciência, acerca do processo de building, processo de formação educacional, da Alemanha, que ele vai criticar, né, sobre a arte, sobre uma série de questões, criticando essa espécie de movimento antinatural também, então é disso que ele está tratando aqui, apesar dos termos serem inadequados, né, serem problemáticos, e quando ele fala desse envenenamento do sangue, ele está falando desse jogo de vai e vem entre cultura e corpo, e corporeidade, e biologia também, porque não existe, na interpretação do Nietzsche aqui, essa distinção entre biológico e histórico, histórico-cultural, né, então as condições culturais que exercem um certo poder de relação referente ao bios, e aqui entra a relação da concepção grega de vida entre bios e zoé, né, então exerce uma certa afetividade sobre bios, e bios é modificado de acordo com a condição no qual ele está inserido, né, então existe um jogo de vai e vem que não é determinado pela metodologia científica ou por uma certa característica do corpo que pode ser extraída a partir de uma certa concepção de raça, apesar que ele usa o termo raça, e sim, eu sei, é complicado, e é estranho, né, mas é o termo que ele utiliza, era comum nessa época, mas não quer dizer que seja justificável, então a gente precisa compreender isso dentro dessa lógica aqui, né, para poder a gente ter um desenvolvimento mais produtivo, né. Então, eu acho que a gente pode seguir na leitura do texto, alguém deseja fazer algum comentário, além de hoje, eu acho que está eternamente com a mão levantada, mas não sei se ele não consegue falar, ou se o salado dele travou, e etc. Ninguém? O que eu estou falando? Vocês me ouvem, né? Às vezes dá a sensação que eu estou falando sozinho. Sim, sim, estamos escutando. Ok. Então, prosseguindo na leitura, né, feita essa justificação, toda vez eu tenho que parar para fazer isso, porque realmente são termos complicados, e a gente tem que explicar toda vez como isso fica registrado, a gente precisa, né, explicar bem isso. Então, vamos lá, né. Ele misturou entre si as raças, dado o contexto que foi mencionado, né. Não acontece, mas indubitavelmente, essa intoxicação foi bem sucedida. A redenção do gênero humano, do julgo dos senhores, já está bem encaminhada. Tudo se judaiza, dado aquele contexto que foi mencionado também. Cristianiza, plebeiza, visivelmente, que importam as palavras. A marcha desse envenenamento através do corpo inteiro da humanidade parece irresistível. Sua cadência e seu passo podem, inclusive, ser mais lentos e doravantes, mais refinados, cautelosos, inaudíveis. Há tempo bastante. Ainda possui a igreja, a este propósito, isso aqui é um ponto interessante, onde ele coloca o elemento da igreja, que na minha interpretação, é o ponto central do argumento que ele está desenvolvendo aqui. E o foco aqui, na minha concepção, não é nem a questão do processo religioso do cristianismo, mas é um certo processo de institucionalização que se exerce sobre isso que denomina-se como processo religioso do cristianismo. Mas aí a gente vai ter tempo para comentar sobre isso. Então, se cristianiza, plebeiza visivamente que importam as palavras. A marcha desse envenenamento através do corpo inteiro da humanidade parece irresistível. Sua cadência e seu passo podem, inclusive, ser mais lentos e doravantes, mais refinados, cautelosos, inaudíveis. Há tempo bastante. Ainda possui a igreja, a este propósito, uma tarefa necessária a cumprir um direito à existência? Pergunta-se. Estaria ela... Olha que travou aqui. Estaria ela moderando e obstruindo essa marcha em vez de acelerá-la? Ora, esta bem poderia ser a sua utilidade. Sem dúvida, ela é, afinal, algo grosseiro e rústico que repugna uma inteligência mais delicada, um gosto propriamente moderno. Mais uma vez, aqui é uma menção ao espírito da modernidade. Não deveria, ao menos, refinar-se um pouco, atualmente ela afasta mais do que seduz. Qual de nós seria livre pensador se não houvesse a igreja? A igreja é quem nos repugna, mas não o seu veneno. Não considerando a igreja também, nós amamos o veneno. Isso aqui é ponto importante também, né? O epílogo de um livre pensador. A minha fala, um animal honesto, como bem notamos, além disso, um democrata, até então, me havia escutado e não resistiu ao me ver calar. Pois, neste ponto, tenho muito o que calar. Então, essa concepção aqui de livre pensador, e aí, quem mencionou essa questão do livre pensador, mais ligado à terminologia do espírito livre, foi o Flávio, que disse que entra aí mais tarde. A gente explorou um pouco que essa terminologia no Nietzsche, ela tem algumas multifacetações, né? Então, curiosamente, mas eu acho que não tão curiosamente assim, o Nietzsche cita essa questão do livro pensador como um aspecto a ser, de alguma forma, citado aqui como um certo sentido de oposição de oposição a um certo processo de normatização que estava em vigência, mediado por uma espécie de reviravolta de uma cultura dominante que se exerce nesse dado contexto que ele está visando criticar aqui, né? Que é justamente esse processo de hegemonização de uma certa cultura judaizada, e aí, quem está entrando agora, deixa claro que esse processo de judaização, não é um processo de, digamos, essencialização da figura do judeu, mas algo que passa a afetar essa cultura judaica no contexto que ele está se referindo, né? Dentro de um sentido que vai produzir uma certa forma moral que se permeia pela fraqueza como valores superiores. E deixo claro mais uma vez que dentro da minha concepção majoritária não é... Oi, Gabriel, pode falar, fica à vontade. Vamos terminar aí, termina. Que não existe, na minha interpretação, no Nietzsche, uma apologia da força em detrimento da fraqueza, até porque a força enquanto vontade de potência, como eu já mencionei anteriormente, contém em si mesma o seu próprio declínio, a força ou a afirmação, né? E dentro desse aspecto a gente vai poder ver posteriormente quando ele for fazer algumas reflexões em relação às contratualistas, que são Hobbes, Locke, Rousseau, que o surgimento do Estado é uma espécie de artifício plataformizador que vai visar contrabalancear, na verdade, essa espécie de deficiência, digamos assim, na compreensão daqueles que consideram a si mesmos como fortes, na manutenção dessa linearidade da força, né? Então, o Estado é um artifício que surge como um certo sentido de perdurar ou passar o bastão da força e do domínio, né? Para poder contrabalancear essa impossibilidade que existe dentro de um sentido mais unitário, dentro da espécie daquelas especificidades que denotam certas individualidades compartimentando-se dentro de um sentido mais afetivo, direto, né? Para poder fazer, poder perdurar uma espécie de força, uma espécie de dominação e isso só vai ser tratado, creio eu, lá no final da primeira dissertação ou, se eu não me engano, a segunda, na verdade. Mas a gente pode chegar lá. Pode falar, Gabriel. Não sei se vai ter, eu vou estar fugindo muito do assunto, mas quando você falou sobre essa questão dos valores de uma, como é mesmo, de uma judaização, alguma coisa, alguma coisa assim, Alberto? Judaização da cultura. Ah, eu me lembrei que no século XIX surge um movimento sionista, que é um movimento onde muitos judeus... Essa aí você pegou de Hermano, essa aí eu sei, essa aí você trouxe de Hermano, vai lá, vai lá. Essa questão aí do sionismo, muitos judeus da Alemanha e da Europa em geral se uniram para tentarem propor essa uma... a reivindicarem um território para a criação de um Estado Nacional. E um dos que vão ser contra essa ideia, se eu não me engano, é o Freud. mas quando... Voltando para Nietzsche, essa questão como sionismo seria mais ou menos esse tipo de questão, Alberto? Eu queria só saber se essa judaização envolve... se trata desse movimento sionista, alguma coisa assim, Alberto? É isso que eu queria saber. Eu não sei o que você quer dizer diretamente com esse movimento sionista, porque tem vários contextos e materiais que a gente precisaria explorar. Mas, assim, como eu disse anteriormente, o que o Nietzsche está criticando é um certo processo histórico que ocorreu, segundo a visão dele, é bom deixar isso claro, uma espécie de estratificação pela fraqueza. dentro de um certo sentido que começou a se fomentar um processo de institucionalização daquilo que fomentou o cristianismo, dentro de uma certa composição da cultura judaica. Mas, há momentos que o Nietzsche diz nem sempre foi assim dentro de um processo de estratificação dessa cultura judaica. não é o lugar de um certo sentido de uma ontologização do judeu como uma figura sine qua non que se afirma pela fraqueza majoritariamente. Não é uma espécie de antissemitismo que surge aqui, até porque tem vários textos espalhados por várias obras do Nietzsche contestando justamente essas ideias antissemitas. Mas, segundo a interpretação dele, houve um processo de apropriação e utilização de um processo institucionalizante não só no sentido mais comum que a gente concebe, mas dentro das relações, da maneira de produzir um certo sentido de coletividade que utilizou da fraqueza através da união para produzir uma espécie de força de afirmação que ocorre de uma certa maneira que o Nietzsche concebe de forma natural e aí essa palavra é bem complicada no Nietzsche porque há discussões extremamente gigantescas sobre essa concepção do termo de entender o Nietzsche como uma espécie naturalista mas não ligado ao naturalismo como a gente concebe dentro da égide científica que eu acabei de criticar aqui para quem estava desde o início da reunião acerca de como Nietzsche concebe a fisiologia e como ele critica os fisiologistas da época dele e os cientificistas da época dele utilizando termos inadequados que conotam termos racialistas e racistas porque são as terminologias da época que o Nietzsche utilizava mas ainda assim contestando uma teoria racialista através da ciência não era o que o Nietzsche buscava defender pelo contrário ele estava criticando isso mas a questão que aparece aqui é que ele diz olha um certo sentido de enfraquecimento isso é utilizado em um certo sentido de união para uma sobreposição cultural isso inevitavelmente vai acontecer porque a vida é esse processo de oscilação entre fraqueza e força e a fraqueza pode servir de alguma maneira para você digamos assim se configurar de outra maneira se configurar de uma maneira mais potente a partir do enfraquecimento então talvez o que você esteja dizendo ou o que eu esteja interpretando a partir do que você está dizendo é que de alguma maneira essa união dentro desse aspecto cultural serviu para um certo sentido de reviravolta de trêsvaloração dos valores a partir de um certo processo de união que é proveniente de um certo caudo cultural o problema aqui no Nietzsche tanto para a fraqueza quanto para a força é o processo de unilateralidade dessa força no sentido de que de um sentido de permanência porque isso não é possível quando isso é almejado de alguma maneira não seria um sentido integral de conceber a vida dentro das suas relações possíveis da maneira mais saudável tanto a partir da fraqueza quanto a partir da força como um processo contínuo de um sentido moral que seja superior ao outro o que garante na verdade a saúde de uma concepção moral ligeiramente saudável na compreensão do Nietzsche é a própria possibilidade da agonística da relação agonística dessa moral de uma moral dar lugar a outra uma possibilidade de dissolução agora aproveitando a deixa que tem um livro muito interessante que inclusive foi recomendado por esse professor que trata mais especificamente dessa questão entre Nietzsche e judaísmo do Jacob Golomb que é um livro chamado Nietzsche e Sião eu não sei se tem PDF e etc mas se tiver eu disponibilizo lá no grupo qual é o livro Roberto? Jacob Golomb Nietzsche e Sião que vai tratar de algumas oposições mais diretas dessa questão que você citou eu recomendo para as outras pessoas aí também no grupo se interessarem por essa temática alguém tem mais alguma questão a colocar aqui inicialmente sobre sobre esse sobre esse crecho então eu estava citando aqui a questão sobre a terminologia que ele está falando aqui sobre livre pensador né então já que a gente discutiu isso no encontro passado e o e o Flávio ele não está presente eu acho que eu poderia fazer algumas pontuações sobre isso porque eu acho que é importante livre pensador também podendo fazer uma certa analogia com a ideia de com a ideia de espírito livre né e explorar como isso é também dúbio dentro do pensamento do Nietzsche de certa maneira né não tem um vidlumbre essencialista né vou tentar identificar isso aqui no próprio dicionário Nietzsche organizado pelo GEM acho que eu vou localizar aqui deixa eu só achar aqui enquanto isso se tiverem questões ou dúvidas pode ir colocando aí pode falar Gabriel eu queria que você confirmasse se é esse livro aqui Alberto eu mandei o link pra você no chat já já ouvi só tá bom então então vamos de espírito livre né só pra explorar um pouco mais dessa questão eu falei sobre isso no encontro anterior mas temos várias pessoas novas aqui não vale não custar nada ler novamente o verbete o verbete diz assim Nietzsche diz e aí lógico que a questão do a questão que aparece aqui como livre pensador ela se relaciona com o espírito livre tá mas vai haver uma variação aqui mas o mais próximo que a gente vai chegar é da concepção de espírito livre aqui nesse momento ao contrário do espírito aprisionado a tradição e as crenças é que tem uma inserção muito importante aqui porque é uma disputa sempre em jogo daquilo que vai predominar como tradição e como crença tá né e aí justamente é essa disputa então aqueles que foram subjugados e aí a partir das reflexões que a gente já fez nos encontros anteriores que o Nietzsche concebe que há sempre essa disputa em jogo e aqueles que predominam são capazes de nomear estabelecer os valores e hegemonizar uma cultura né isso não quer dizer que vai existir um perdurar apesar de que existe uma série de artifícios para tentar fazer esse perdurar continuar como uma concepção plataformizadora da cultura e um deles é o Estado que mencionei agora há pouco né manter uma certa é esse livro mesmo agora eu tô vendo aqui o chat é esse livro aí mesmo eu vou procurar se tem PDF se tiver eu mando lá no grupo né então há um certo sentido de plataformização né da cultura no sentido de manter essa cultura como a partir de certos ares hegemônicos que não é possível né então dentro desse sentido a fraqueza vai servir apesar de toda a crítica que o Nietzsche faz aos aspectos reativos há uma certa potencialidade no sentido de reação que pode servir também para um processo de diferenciação né em algum sentido isso aqui né o Nietzsche diz isso e eu tenho a impressão que o Deleuze e Guattari tiram para quem faz leitura de Deleuze e Guattari ou para quem não conhece ainda né eles fazem o uso da figura né do esquizo né não esquizo como aquele determinado patologicamente com esquizofrenia mas um certo modus operandi do esquizo né que seria uma espécie de figura inadequada a um certo contexto social e que ela é capaz de fazer entrecortes naquilo que eles chamam de sócios né e a partir disso e aqui trazendo para o contexto do Nietzsche o Nietzsche diz algo muito parecido que é o seguinte olha tem figuras que despotencializadas talvez elas precisem se agarrar a primeira concepção metafísica que as aparece para poder fazer com que elas não se matem não dê cabo da própria vida e é até melhor nesse sentido nesse sentido não é um apologeta do suicídio tá diferente do que algumas outras pessoas podem vir a pensar mas ele diz também o seguinte a partir desse processo de enfraquecimento há certas condições fisio-psicológicas que podem se tornar mais potentes mais transgressoras podem se tornar mais potencializadas vai depender de como esse organismo recebe isso e é capaz de responder a esse processo de exclusão esse processo de marginalização né de uma cultura social predominante de uma concepção social predominante e dentro desse sentido aqui tem uma discussão interessantíssima a partir da de Homero da Ilíada né que eu não sei se vai dar tempo de explorar aqui hoje eu preparei assim eu passei a tarde inteira lendo sobre isso inclusive Helen na verdade não sei se vai dar tempo mas talvez eu mencione algumas coisas que é de onde o Nietzsche tira certas influências para poder fazer uma comparação a partir de uma espécie de disputas entre um processo de divinização que também configura e media de certa maneira a figura do próprio sacerdote né que a gente explorou nos textos anteriores a partir de um digamos assim de uma espécie de uma espécie de institucionalização da religião cristã que vai substituir o ágão dos deuses que estava permeado lá na cultura grega porque o que existia era o seguinte não existia a subserviência ao único deus hegemonizador e etc que poderia ditar as regras e nesse sentido ele é o pai de todos e etc e tal e essa condição espiritual dominava ou você assentia essa condição cultural ou você era excluído dela pelo contrário no contexto grego pelo menos dentro do contexto que o Nietzsche extrai né existia uma uma certa agonística dos divinos inclusive a partir de que os próprios deuses né eles disputavam uma certa condição aqui digamos assim fisiopsicológica representados por uma certa ocupação dos deuses divinos que estavam ligados a uma certa corima percepção ligada a grosso modo aqui né a uma localização no mundo das ideias ou nos céus né dos deuses e deuses que ocupavam a localização subterrânea e os homens nesse entremeio estavam sujeitos a essa disputa entre os deuses subterrâneos e os deuses delegados a essa a essa outra localização a partir da 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 de uma condição superior né a esse céu a certos valores ligados a esses a esse processo de deuses mais digamos assim assépticos né no sentido de que eram voltados para um certo sentido de de se querem inatingíveis e etc e esses deuses subterrâneos eram voltados muito mais para um aspecto de evolução né de ódio a batalha e etc apesar de que havia inúmeras disputas nesse contexto e vários deuses e os homens nesse entremeio eram abarcados pelos pelos deuses que que se ofereciam as suas causas e nesse sentido não era uma questão de escolher entre a normatividade hegemônica ou negá-la né mas dependendo ao deus o qual você servia essa batalha essa disputa de poderes era algo natural dentro do contexto grego digamos assim né muito a muito grosso modo aqui porque a questão é muito mais complexa do que isso né então em certa medida o que o Nietzsche vai trazer como elemento é fazendo essa espécie de genealogia dos deuses que ele vai fazer lá na segunda dissertação inclusive né dizendo que na verdade o processo de divinização dos ancestrais é que na verdade cria esses deuses né e aí a gente pode conceber dentro de um argumento até que pode ser análogo uma espécie de antropologia dentro da cultura grego de uma cultura que se cristianiza e se judaiza utilizando os termos do Nietzsche é como uma possível explicação pelo menos na interpretação do Nietzsche de onde surgem esses deuses a partir da relação que nós temos com os nossos ancestrais dentro de determinadas culturas né e quanto mais essa sociedade se torna fortificada né com sucesso esses ancestrais vão ocupando esse lugar de deuses e aí dentro de uma cultura que de certa forma se impõe sobre outros processos culturais que tem vários deuses pela égide de um deus único digamos assim ela vai produzir um outro tipo de efeito dentro de um processo de culturalização né com outros parâmetros morais né num certo sentido um pouco maniqueísta né de como você se coloca dentro dessa concepção cultural né então é um elemento interessante de observar isso né então mas enfim voltando para o virrebit a não ser que alguém tenha alguma coisa a comentar alguém não ok então vou voltar para o verbete aqui sobre o espírito livre peraí que eu acho que eu passei ah não estou aqui ao liberar-se do que é tradicional sendo exceção ele pensa de maneira diferente do que se poderia esperar considerando sua proveniência e situação decorrente da força e autodeterminação e da instauração própria de valores né e isso dialoga com o próprio contexto que eu mencionei aqui e que o Nietzsche traz como um elemento para poder pensar esse processo de culturalização a partir dos processos religiosos institucionais e normatizadores independente de que época seja né então decorrente da força de autodeterminação e da instauração de próprios valores semelhantes semelhante liberação conduz o espírito livre a questionar os valores de seu tempo e a desprender-se de certas crenças em especial a crença numa verdade única se a solidão se apresenta como consequência inevitável a independência e a ousadia o estimulam a lançar-se a aventuras e experimentos adepto do nomadismo espiritual ele opõe-se aos espíritos aprisionados e firmemente arraigados que não aspiram senão fixidez e certidas é exatamente por isso que o autêntico espírito livre se distingue insiste Nietzsche dos chamados livres pensadores e aqui a relação direta com o que a gente acabou de ler aqui qual é a diferença do espírito livre para os livres pensadores a gente vai ver agora e dos que se autoproclamam espíritos livres aqui o recurso a colocar esses livres pensadores entre aspas indicaria o teor crítico e a conotação pejorativa do tratamento que Nietzsche dispensa a esses espíritos livres que ele acabou de citar aqui no texto por mais que se vejam como ateus e aqui isso dialoga diretamente com a questão da ciência que eu acabei de mencionar porque geralmente o sentido mais reativo da ciência principalmente nessa época do Nietzsche no aspecto temporal mesmo contemporâneo Nietzsche tinha por essa tendência estabelecer uma verdade sobreposta à religião que era vista como algo de menor valor e aí o Nietzsche vai ser provocador e dizer que na verdade essa ciência na verdade ela ocupou o lugar de Deus ela se divinizou também né então do Deus cristão né então é justamente esse sentido aqui que ele está colocando esses espíritos livres então por mais que se vejam como ateus como liberados e adversários do ideal assédio e é que o ideal assédio ele tem uma dubiedade mas ele está sendo utilizado aqui no sentido majoritariamente negativo os pretensos espíritos livres ainda representam o ideário que pensam combater sobretudo porque continuam presos a uma certa crença na verdade divinizando a verdade científica né de resto os supostos livres pensadores né são portavoses eu acho que desse espírito livre né são livres pensadores anteriormente né ele está se referindo aqui são portavoses de ideias as quais se contrapõem os espíritos livres propriamente ditos tais como democracia igualdade de direitos simpatia pelos sofridores extinção do sofrimento do perigo felicidade do rebanho e assim por diante antípodas do ideal ascético e das ideias modernas como Nietzsche acabou de citar os espíritos livres entre os quais Nietzsche faz questão de se incluir por vezes de maneira expressa tomam como seu problema seu o problema da hierarquia e perguntam pela possibilidade de inversão dos valores eles figuram assim como precursores dos filósofos do futuro então tem uma série de elementos aqui para a gente comentar aqui sobre esse mesmo trecho voltando aqui vamos ver o trecho aqui que ele citou aqui livre pensador atualmente ela afasta mais do que seduz qual de nós seria livre pensador se não houvesse a igreja então você vê aqui claramente o sentido de dependência desse livre pensador a partir da contestação do lugar do processo de institucionalização como se esse livre pensador ao se auto intitular como livre pensador ele não enxergasse que ele é meramente um reativo alguém que deseja substituir uma verdade por outra e aí vamos lembrar que lá desde o início da genealogia da moral o início está estabelecendo uma distinção que ele não está desejando pelo menos é o que ele tenta expressar aqui não digo que ele consiga fazer isso ele está expressando pelo menos almejando que ele não tem intenções de substituir uma verdade por outra e ele diz com essas palavras mesmas que tenho eu a ver com reflutações estou aqui para substituir um erro por outro isso aqui é fundamental e dialoga necessariamente com esse contexto aqui então esses detentores da verdade científica dependem necessariamente das institucionalidades estabelecidas sobre a égide da religião para estabelecer o seu próprio ideário que é análogo ao ideário que eles estão combatendo que se intitulam como livre-pensadores e aqui fazendo a distinção de como o início se compreende mediado por essa ideia de espírito livre que inclusive denota uma certa impossibilidade de nomeação que essa autonomeação enquanto espírito livre seria uma espécie também de ideário e aí a própria terminologia do espírito livre ela também tem uma complexidade no Nietzsche que às vezes é cooptada por um certo romantismo que o próprio Nietzsche também não está aquém dessas problemáticas mas pelo menos é como ele estabelece essa distinção então é como se por exemplo é a questão muitas vezes do sentido do opositor ao sistema vigente podemos utilizar o problema do capitalismo eu assumo um discurso revolucionário perante a plataforma capitalista entretanto eu não consigo ser de fato alguém que tem uma postura disruptiva mas uma relação dependente para com a plataforma no sentido de me autonomear como revolucionário eu acho que essa é a questão aqui também na verdade eu sou dependente eu quero estabelecer uma relação de verdade para com o sistema no qual eu dependo para estabelecer a minha verdade e não produzir um processo material de diferenciação de fato eu acho que é um bom exemplo para relacionar com isso que a gente está colocando aqui alguém tem algum comentário alguma colocação a fazer nesse momento ok e aí ele prossegue dizendo só retomando alguns trechos a igreja é que nos repugna mas não o seu veneno não considerando a igreja também nós amamos o veneno é esse próprio veneno que a gente toma quando a gente acha que é demasiado original a estabelecer processos institucionais que são análogos àquilo que a gente está tentando combater é um certo sentido de cooptação termina por nos abarcar de uma maneira não consciente digamos assim não necessariamente declarada declarada então vou fazer um resumo aqui dessa sessão a outra sessão é mais longa não sei se a gente consegue fazer todos os comentários acerca dela que ela necessitaria mas a gente pode iniciar e aí eu vou tentar trazer mais alguns elementos acerca dessa questão da do contexto grigo ao que a gente se inspira para ver se a gente consegue desenvolver mais algumas questões então essa sessão nove ela deixa tenta fortificar o argumento que é justamente o surgimento do cristianismo como instituição como consequência de um certo processo de estratificação de uma certa concepção de juidaização contra o poder mundano ou o poder corpóreo mundano nutre um certo ódio criativo que modifica o processo de culturalização do mundo e aí no encontro anterior a gente chegou a citar inclusive algumas partes do anticristo a gente sabe que o Nietzsche tem uma relação meio dúbia também com a figura do Jesus mas em vários momentos ele pormenoriza certas posturas dessa figura que eu chamo de personagem conceitual como conceito fundante fundamental para o ponto dialogante da questão da religião cristã e aí ele diz o seguinte nesse contexto ele diz que Jesus introduziu uma espécie de novo amor que pregava a renúncia à força que é justamente aquela espécie de força que estava sendo nutrida em outra concepção espiritual dentro do sentido agonístico da Grécia da disputa dos próprios deuses em alguma medida pelos homens e entre os homens e entre os próprios deuses vai de certa forma unificar o processo de espiritualização né pela uma perspectiva de renúncia a essas relações de poderes entre a própria cristalização dos deuses ou digamos assim um processo hegemônico de como se compreende os deuses dentro de uma dada cultura né isso aqui é uma espécie de genealogia genealogia do divino ou de certos processos de divinização que inclusive retoma alguns alguns argumentos que são tidos por muitas vezes como dados a gente que estudou a gente que conseguiu pelo menos estudar alguma coisa de mitologia na época do ensino médio a gente sabe que tem aquele discurso que no começo existia primeiro que essa questão de que a filosofia surgiu na Grécia é maior balela mas majoritariamente ainda tem gente que defende isso hoje até hoje em dia mas enfim não que a Grécia não tenha importância que não é nada disso mas a gente sabe que essa questão a própria questão não é nem a questão da origem na Grécia mas a questão da própria ideia de origem já é um absurdo por si só né que é uma questão que o próprio Nietzsche problematiza e focou também lá no texto que ele se refere à genealogia da moral que é um texto até muito interessante para poder pensar o Nietzsche e o processo genealogico do Nietzsche e eu até recomendo quem está se introduzindo agora vai lá e dá uma lida lá nesse trecho sobre genealogia do Foucault no qual ele escrita essa questão da origem como um problema inclusive como um próprio processo de mistificação a questão não é o problema da origem da filosofia ter sido na Grécia mas da própria ideia de origem né isso remete a outras questões mas não vou entrar nesse método agora não mas a questão é a seguinte aqui está em jogo é uma espécie de genealogia também de como há uma disputa sobre a concepção de espiritualidade ou de divino ou de religião de espírito religioso e mais do que isso de uma certa institucionalização dessas concepções religiosas eu não lembro exatamente qual é o nome do texto não acho que o Gabriel deve lembrar mas é genealogia alguma coisa como é o nome do texto lá microfísica do poder e Gabriel eu não estou lembrado exatamente o nome mas é genealogia Nietzsche história é eu não lembro o título exato não mas assim está lá eu tenho um pdf da microfísica eu posso mandar para vocês no grupo posteriormente mas é alguma coisa sobre genealogia eu só não lembro o título exato eu já li esse texto várias vezes mas o problema é que eu não lembro exatamente do do título exato como é mas acho que Gabriel daqui a pouco vai achar mas enfim a questão é justamente essa que existe um processo de estratificação cultural que em alguma medida a gente pode entender que o Nietzsche está entendendo que é natural e coloque aspas considerando tudo que eu falei aqui desde o início Oi Gabriel acho que Gabriel achou o título fala Gabriel achei o título Nietzsche a genealogia e história isso é exatamente esse capítulo que de certa maneira vai se sobrepor em entre aspas natural né mas que pretende se estratificar que pretende termina se tornando hegemônico que termina se mediando justamente por esse abdicar da força aqui por o Nietzsche isso não é legal porque a força e a fraqueza são constitutivas do mesmo processo do devir então se você se estratifica ou pela força ou pela fraqueza como uma moral hegemônica tem uma espécie de adoecimento aí em jogo lógico que o que ele está combatendo aqui é muito mais a fraqueza porque na interpretação dele dentro desse movimento de transvaloração o que se estratificou hegemonicamente nisso que ele chama de modernidade desenvolvido pelo cristianismo desse processo de judaização da cultura por uma espécie de platonismo para o povo é justamente essa abnegação da força por um certo sentido de resignação de internalização como processo majoritário e é isso que ele vai supor não estou dizendo que ele não se oponha a isso mas ele não vai negar ao mesmo tempo que a fraqueza é um possível potencializador dependendo de como ela é utilizada em vários momentos ele vai elogiar inclusive eu acho que a gente ele leu inclusive alguns trechos de outras obras do Nietzsche onde ele ressalta isso que essa internalização ela vai produzir uma espécie de inteligência que não era possível por exemplo dentro do contexto da moral do guerreiro de Arethé que era imediatista que parece ser incapaz de ponderar qualquer questão de maneira profunda ou aprofundada de utilizar uma inteligência diferenciada para compreender certas questões e parece que envolve uma espécie de burrice também o Nietzsche não fala não diz estritamente nesses termos mas deixa entender isso pelo menos na minha compreensão então não há um sentido estritamente negativo sobre a fraqueza ou estritamente positivo sobre a força e vice-versa o problema é essencializar essas relações perder de vista esse poder constitutivo dessa relação constante então prosseguindo aqui dentro do contexto que ele está criticando no 9 ele vai dizer uma renúncia à força a figura de Jesus introduz esse amor que renuncia à força a tal ponto que a própria ira retificadora de Deus contra a maldade presente no antigo testamento dá lugar a uma espécie de não resistência amai os vossos inimigos ofereça outra face né mas Nietzsche diz que na verdade essa aparente negação ou essa abnegação da vingança foi na verdade o consumo mais sutil e poderoso da própria vingança judaica e o próprio paradoxo do Deus na cruz o alto sacrifício de Jesus a uma morte cruel como promessa de salvação para esses fracos nesse contexto fisio-psicológico é a forma mais sedutora ardilosa de derrubar os valores justamente porque cristaliza o poder e a glória intrínseca de uma voluntária autorrenúncia do próprio poder mundano esse poder mundano como essa cultura permeada por essas relações muito mais externalistas que eu mencionei lá no início que de certa maneira permeavam a ideia a ideia heterogênea ou as ideias dentro do contexto grego que eram heterogêneas a partir de certas certas disputas entre os próprios deuses há um processo de intensificação da normatividade que é introjetada pela ideia do sacrifício e acrescento eu aqui do decaimento do homem decaído e culpado que é eternamente culpado enquanto viver digamos assim que deve essa vida ao Deus crucificado de certa forma isso é uma maneira de estratificar e apregoar dentro de um processo de conscientização da institucionalidade religiosa judaica que aparentemente é uma abnegação mas não é uma espécie de desenvolvimento profundo e altamente inteligente de como superar e suplantar outras culturas que se apresentassem mediante outros processos de experimentações religiosas então ao cristalizar o poder e a glória intrínseca de uma suposta auto-renúncia inclusive dentro do curso da história europeia Nietzsche diz que os valores cristãos conseguiram substituir esses valores nobres fomentados aqui dentro de um processo remetendo lá aquela questão daquela heterogeneidade da concepção dos deuses dentro da cultura grega elevando esses valores dos impotentes dos fracos e aí entendendo aqui que os fracos são esses que estão subjugados dentro de um dado contexto histórico e a do comum ao status mais alto e aí quando ele refere a plebeus e etc deixando claro que ele não está falando sobre situações econômicas estatificadas é uma condição fisiopsicológica orgânica que não faz distinção entre psicológico e físico que não faz distinção entre uma condição econômica uma condição social apesar da condição social ser designada pela disputa mas fisiopsicologicamente você pode ter uma moral de nobre mesmo que você seja plebeu economicamente falando que a questão é como você se posta perante a vida independentemente de que em que localização você esteja agora o único que mais costumeiramente que vai desenvolver uma moral de ressentido é quem está subjugado num contexto desfavorecido porque isso é óbvio mas o ministro não está se traficando por condições sociais aqui tá então vocês têm alguma coisa a comentar aqui nesse momento eu encerrei aqui o comentário do nove e aí como eu disse acho que a gente tem mais uns vinte ou quinze minutos aqui o dez ele é bastante complexo porque ele vai trazer alguns outros elementos e eu tenho alguns contextos sobre a cultura grega que com certeza eu não vou conseguir trazer hoje mas talvez na próxima e no desenvolvimento dos outros encontros eu posso começar a lê-lo só que eu acho difícil a gente terminar de fazer um comentário completo sobre ele e aí o que vocês dizem tem algum comentário a fazer Gabriel outras pessoas quer falar Gabriel não eu só ia fazer um comentário mas não sei se vai ser pode fazer é eu ainda posso tudo bem eu tô caindo daquele assunto Alberto você que sabe meu amigo você que quer fazer a pergunta não era sobre assim eu eu tentei procurar o pdf desse livro eu só encontrei ele em inglês aí mesmo assim tem alguém interessado manda lá no grupo que aí depois eu vejo o que eu faço eu acho tá bom e outra coisa eu me lembro eu acho que é um mini documentário ou é uma página do documentário não sei que fala sobre um desses fundadores do movimento sonista era leitor de Nietzsche aí eu posso até mandar pra você se você quiser você manda ir lá no grupo tudo que você estiver citando aí se despertar curiosidade de alguém aí inclusive eu vou dar uma olhada manda lá no grupo ok então vou enviar eu vou começar a ler aqui mas adianto que a gente não vai terminar esse 10 hoje porque tem questões várias aqui mas vamos lá no 10 ele diz o seguinte a rebelião escrava na moral começa quando o próprio ressentimento se torna criador e gera valores né e aqui ele tá apresentando o argumento acerca do ressentimento como essa essa possível essencialização da fraqueza como impotência e vai produzir uma espécie de reação né que não vai passar nunca em branco essa suposta e aí se conecta com o próprio argumento que ele colocou aqui que é uma espécie de abnegação que na verdade não é abnegação é a vontade de potência querendo se manifestar mas se manifesta como pode e como é que ela pode é produzindo uma espécie de inteligência uma espécie de ardil uma espécie de profundidade uma espécie de artimanha uma espécie de tática estratégia né pra poder superar o forte e aí vocês já entenderam que não existe o forte estratificado e o fraco estratificado né existem condições que são culturais são históricas a partir da investigação genealógica que Nietzsche está postulando aqui né e aí prosseguindo no texto né perdi a frase anterior o ressentimento dos seres aos quais é negada a verdadeira reação a verdadeira reação como aquela responder a altura né ele tomar um tapa na cara e responder com outro tapa mais forte né eles não podem fazer isso por quê porque existe uma plataforma cultural né que subjulga inclusive o Nietzsche vai tratar isso posteriormente né que faz com que eles não possam reagir à altura né porque eles estão sendo subjulgados materialmente falando né referente a condições econômicas normativas e etc a partir da própria ideia de punição isso vai ser trabalhado depois né do próprio direito e enfim mas não é o momento disso agora ainda né então a dos atos e que apenas por uma vingança imaginária obtém uma certa reparação enquanto toda moral nobre nasce de um triunfante sim a si mesma é já de início a moral escrava diz não a um fora um outro um não eu e este não é seu ato criador esta inversão do olhar que estabelece valores e se necessário dirigir-se para fora em vez de voltar-se para si é algo próprio do ressentimento a moral escrava sempre requer para nascer um mundo oposto exterior para poder agir em absoluto sua ação no fundo é no fundo reação ao contrário sucede no modo de valoração nobre e aí ele está descrevendo justamente aquele modus operandi permeado justamente por aquela espécie de imediatez configurada dentro da perspectiva do nobre e uma certa inteligência que parece começar a ser desenvolvida a partir da figura do ressentido daquele que está subjugado dentro de um dado contexto né e aí ele diz ele age cresce espontaneamente busca seu oposto apenas para dizer sim a si mesmo com ainda maior júbilo e gratidão seu conceito negativo baixo comum ruim é apenas uma imagem de contraste pálida e posterior em relação ao conceito básico positivo inteiramente perpassado de vida e paixão nós os nobres nós os bons os belos os felizes os felizes quando o modo de valoração nobre se equivoca e peca contra a realidade ou seja isso ocorre com relação a esfera que não lhe é familiar que ele inclusive se recusa bruscamente a conhecer por vezes não reconhece a esfera por ele desprezada a do homem comum do povo baixo por outro lado considere-se que o afeto do desprezo do olhar de cima para baixo do olhar superiormente é a supor que falseia a imagem do desprezado em todo caso estará muito longe do falseamento com que o ódio entranhado a vingança do impotente que atacará naturalmente o seu adversário de fato no desprezo se acham mescladas demasiada negligência demasiada ligeireza desatenção e impaciência mesmo demasiada alegria consigo para que ele seja capaz de transformar seu objeto em monstro e caricatura não deixemos de notar as quase benévolas nuances então deixa eu pegar algumas anotações aqui e e e e e e e aqui voltei é que a aristocracia grega por exemplo põe em todas as palavras com que distingue de si mesma o povo baixo como nelas continuamente se mescla açucarando-os a uma espécie de lamento consideração indulgência ao ponto que quase todas as palavras que aludem ao homem comum terem enfim permanecido como expressões para infeliz lamentável pelos e aí prosseguindo aqui cadê poneros poneros e moferos ou seja temeroso infeliz sofredor mísero as duas últimas caracterizando-o verdadeiramente como escravo do trabalho e vesta de carga e aqui tem muitos elementos aqui né então inclusive demanda um certo sentido da própria relação econômica né como um sentido de subjulgação né como uma condição de infringir marcas aquele determinado corpo a partir de um processo de culturalização que demanda uma certa transfiguração das próprias relações econômicas e materiais né que determinam esses corpos a partir de um certo sentido então como por outro lado ruim baixo infeliz nunca é deixado de soar os ouvidos gregos em um tom como um timbre no qual infeliz predomina nisto como herança do antigo e mais nobre modo de valoração aristocrático que também no desprezo não nega a si mesmo só um instante peraí que agora eu me perdi aqui não nega a si mesmo aos filólogos seja lembrado em que sentido são usados os termos os termos os irós quer dizer os irós a noivos e limão vestirem vestirem vestirão né ou seja deplorável pobre miserável ser infortunado e desgraça os bens nascidos se sentiam mesmo como os felizes eles não tinham de construir artificialmente a sua felicidade de persuadir-se nela menti-la para si por meio de um olhar aos seus inimigos como costumam fazer os homens do ressentimento e do mesmo modo sendo homens plenos repletos de força e portanto necessariamente ativos não sabiam separar a felicidade da ação para eles ser ativo é parte necessária da felicidade e nisso tem origem a palavra fazer bem e estar bem é prático né tudo isso o oposto da felicidade no nível dos impotentes opressos achacados por sentimentos hostis e venenosos nos quais ela aparece essencialmente como narcose entorpecimento sossego paz sabá distensão do ânimo e relaxamento dos membros ou numa palavra passivamente enquanto o homem nobre vive com confiança e franqueza diante de si mesmo né é é eneios nobre de nascimento sublinha a nuance de sincero e talvez também ingênuo o homem do ressentimento não é franco nem ingênuo nem honesto e reto consigo sua alma olha de través ele ama os refúgios os subterfúgios os caminhos ocultos tudo escondido lhe agrada como seu mundo sua segurança seu bálsamo ele entende do silêncio do não esquecimento da espera do momentâneo a pequenamente da humilhação própria uma raça né de tais homens do ressentimento resultará necessariamente mais inteligente isso aqui é que é interessante né porque tipo ele desenvolve toda essa é uma espécie de reforço de um de uma sessão anterior né que parece acho que é no início da primeira dissertação quando ele vai analisar duas espécies de argumentos que são apresentadas ali a partir de uma certa justificação da perspectiva da moral que tem uma moral se eu não me engano ele vai comparar com a do Spencer né que é um moralista circunscrito dentro daquela daquela comparação que ele faz com os moralistas ingleses que vai dizer o seguinte olha tem dois argumentos principais ali né o primeiro é olha na verdade a moralização ocorre por um certo processo de de memorização né ou na verdade o contrário acontece por uma espécie de esquecimento através do hábito né que termina se essencializando né então por exemplo é um certo sentido de utilidade que vai se permeando na cultura dentro de um certo sentido majoritário né e que em alguma medida né a partir de um certo sentido do esquecimento ao esquecermos-nos né de que aquilo surgiu como um certo sentido de utilidade dentro do processo histórico aquilo se torna um hábito e aquele hábito esquece que aquilo teve uma origem histórica é como se a moral fosse algo natural que nascesse com o homem pelo contrário eu acho que é o Spencer se eu não estiver enganado ele vai dizer que o Spencer apresenta o argumento de que na verdade é o contrário é a partir de um processo de exacerbação de memória né e por conta do sentido de utilidade a moral se estratifica como se fosse algo natural ele vai dizer nenhuma coisa nem outra né o do Spencer até que é mais interessante mas é igualmente mentiroso né ele vai dizer o seguinte olha é na verdade aqueles que conseguem se afirmar dentro de um contexto histórico que criam moral dentro do sentido primordial eles vão dizer se eles vão predominar eles vão ser capazes de nomear e eles vão dizer o bom é igual a mim né e o ruim é o que é diferente de mim foi o que ela acabou de dizer aqui nesse contexto trazendo todas essas terminologias em grego né e aí é interessante essa questão desse recurso ao grego né porque como eu percebo inclusive o Nietzsche tinha uma o Nietzsche tinha uma distinção referente aos filólogos da época dele que muito pouco se observa que aqui o Nietzsche não está investigando a etimologia das palavras ou essas terminologias para essencializar esses termos mas para deixar claro que esses termos tem uma certa conjuntura histórica que são provenientes dessa época e que a linguagem é um processo móvel circunscrito dentro do processo de forças também né que por muitas vezes os especialistas em grego e filosofia de um modo geral utilizam as terminologias como se elas tivessem concepções estangues não então você para poder compreender essa palavra você tem que recorrer a ela na sua origem né quando a própria origem da palavra e aí trazendo mais uma vez o questionamento acerca da terminologia origem né que é um é um problema isso né é como se ela fosse capaz de nos dizer algo no presente como se você só fosse capaz de produzir filosofia olhando para para uma determinada concepção cultural e eu nem estou falando dos gregos apenas aqui mas aqui tem esse costume dentro de filosofia de que você precisa recorrer ao grego senão você não faz filosofia quem usa esse argumento majoritariamente é a própria Heidegger inclusive só se pode filosofar em grego né apesar de ser um filósofo que tenta as sombras do Nietzsche produzir uma espécie de contestação da verdade mas metodologicamente né utilizando de recursos digamos assim tradicionais de operações tradicionais da filosofia repete tudo aquilo que ele diz combater recorrendo a própria tradição como se nós em outros contextos culturais não fôssemos capaz de produzir linguagem ou concepções complexas de realidade que demandassem outras relações complexas de linguagem que fossem tão tão filosóficas ou até mais filosóficas do que determinadas concepções de origens delegadas a um processo geográfico restrito circunscrito num pedaço de terra chamado Grécia né então eu percebo que o Nietzsche não traz isso diretamente mas está presente aqui nesse tipo de análise principalmente na postura dele enquanto filólogo e há essa evolução no Nietzsche na época referente aos filólogos da época dele que queriam se apresentar como esses digamos assim detentores da verdade através da filologia não era o caso do Nietzsche ele estava interessado em outras questões e por isso de certa forma ele vai desenvolver um processo genealógico a partir desse processo filológico né então e agora eu não lembro exatamente onde é que eu estava eu fui para essa questão da filologia mas enfim a gente já está prestes a encerrar mas assim bom ser presente estar presente aqui de alguma forma mas aí a questão é justamente essa tem a nota de número 10 uma raça de tais homens do ressentimento resultará necessariamente mais inteligente isso de certa forma reforça a espécie de argumento que eu tentei desenvolver aqui e isso aqui é uma espécie de elogio que ele faz a esse processo de profundidade esse processo de uma maneira de ressignificar a fraqueza apesar de que ele está combatendo a estratificação dessa fraqueza né mas é um processo de ressignificação da fraqueza transformando essa fraqueza numa certa qualidade né e aí tem a nota de número 10 deixa eu só visualizar aqui acho que eu estou com a nota aberta aqui deixa eu só localizar aqui onde é que eu coloquei as notas genealogia da moral se alguém tiver alguma questão pode colocar agora eu estou procurando aqui a nota não está aqui achei prólogo primeira dissertação nota 14 nota 10 clug aqui traduzido por inteligente é também e aqui é justamente referente ao que eu estava acabando de falar aqui é também sagaz e prudente a palavra estrangeira que vai se aproximar dela semanticamente é a inglesa cleaver clug height o substantivo é cleaverness ou seja essa espécie de prudência está ligada a uma certa a uma certa astúcia de saber agir na hora certa e parece que aquela espécie de moral externalista que é proveniente do guerreiro daquela conjuntura de deuses que disputam entre si constantemente constantemente que é diferentemente do processo de culturalização cristã que se exacerba dentro do processo de judaização que se reafirma a partir do processo do deus na cruz do processo de estratificação da culpabilização do homem decaído né parece que produz algo de produtivo e parece que reforça o tipo de argumento que eu trouxe que o Nietzsche não faz uma apologia da força em detrimento da fraqueza né mas que mesmo a fraqueza sendo concebida como algo de miserável que me permeia ela pode servir como uma espécie de impulsionamento para um processo de diferenciação que pode ser potente e que logo em seguida vai decair também né porque são aspectos constitutivos não são processos diferentes né mas são processos constitutivos dentro do mesmo processo de evolução denotado sobre a nomenclatura de vontade de potência que não é uma unidade mas são relações permeadas por essa espécie de sentido de afetação de um certo sentido de correlação que não é determinado por uma espécie de racionalidade ou irracionalidade determinante né mas uma correlação material que provém o próprio processo de diferenciação desse processo mas é automaticamente relação apropriação subjulgar afirmação e declínio né e que produz processos variados dentro de um sentido amplo que pode também atender pelo julgo de perspectivismo e não necessariamente relativismo né Nietzsche não é um relativista né apesar de ter diálogos interessantes inclusive tem um livro sobre isso sobre relativismo e perspectivismo Nietzsche eu acho que é do do Corvalese né se eu não me engano entendendo entendendo esses essas terminologias mais a fundo né dentro do processo dialógico dentro da filosofia né perspectivismo por conseguir também ter um diálogo interessante com Kant né que são questões que vão ser criticadas e a ideia de prudência né também tem uma referência espinosa que é justamente essa possibilidade de utilizar um certo ardil da inteligência quando for conveniente desenvolver essa inteligência como algo potencializador nem sempre a ação no sentido ativo delegado ao processo do guerreiro de Aretec majoritariamente é esse que sempre se coloca ao risco e aí tendo em vista justamente a própria figura de Aquiles que é essa figura que de certa maneira corresponde a uma figura de deuses ativos nesse sentido que é permeado por um sentido de ação que ele só pode atribuir aos deuses inclusive uma série de ações que ele desenvolve dentro da narrativa da sua própria história é desenvolvida por conta desse tipo de argumento né não poderia ter a gente de outra forma é uma espécie de fatalismo e essa questão do fatalismo é desenvolvida de uma maneira interessante tem vários artigos sobre essa questão do fatalismo porque não é meramente um fatalismo do sentido de uma inebreação da ação mas é um fatalismo a partir do não poderia ter agido de outra forma inclusive né a partir desse sentido de uma de um sentido extrovertido da ação né circunscrito majoritariamente desse processo da cultura grega dessa multiplicidade de deuses nessa relação específica heterogênea com certos deuses dentro de uma maneira de agir que era mediada pela relação de poderes a própria figura de Aquiles utiliza essa espécie de argumento para justificar determinadas ações né tipo não posso agir de outra maneira porque é os deuses se afirmam através de mim ativamente né no sequestro seja no no se dispor a batalha e se dispor a perder a própria vida né é uma postura diferente do descristão né e eu acho que eu ressaltei bem isso mas a gente pode ir explorando isso posteriormente nos próximos encontros tá inclusive eu separei um resumo bem interessante sobre esse contexto do diálogo sobre os gregos mas eu acho que hoje não vai dar tempo porque eu acho que a gente já desenvolveu bastante aqui algumas questões a gente pode retomar esse 10 no próximo encontro na próxima sexta-feira começar rediscutindo através dele algumas questões e aí desenvolver para o 11 e o 12 eu acho não sei se não lembro exatamente se o 12 continua uma certa linha argumentativa né mas pelo menos o 10 e o 11 eu tenho certeza que sim e aí se tiver alguma questão eu acho que a hora é essa de fazer alguma colocação né acho que a gente teve uma discussão produtiva teve bastante gente nova hoje Breno Lucas Diógenes Tiago satisfação tê-los todos vocês aqui também Gabriel e Flávio chegou um pouco atrasado né mas chegou quando deu e aí eu vou disponibilizar depois a gravação lá no grupo para que vocês possam ouvir acompanhar as discussões inclusive as outras gravações estão disponíveis na playlist também do canal vocês têm algumas alguma alguma colocação alguma pergunta alguma questão que queiram colocar alguma fala final alguma dúvida aí eu deixo aberto alguém dou-lhe uma dou-lhe duas eu que agradeço Lucas pela presença espero que você esteja presente aqui quando der né a gente nem sabe a gente nem sempre sabe da das ocupações entre nossos colegas né inclusive o Nelson que participa das nossas aulas não esteve presente hoje ele disse que ficou preso no trânsito Flávio chegou aí contribuiu bastante para o último encontro teria gostado bastante do que a gente discutiu hoje mas aí na próxima acho que ele vai estar presente a gente pode rediscutir essas questões acho que possivelmente talvez ele ouça né se tiver paciência para ouvir no encontro acho que a gente aprofundou várias questões que a gente discutiu lá no outro encontro começou praticamente eu e Flávio só acho que foi não lembro exatamente quantas pessoas entraram mas foi uma discussão interessante retomei vários pontos hoje para saber o que a gente começou a discutir lá mas enfim agradecer a presença de todos vocês valeu Lucas valeu Diógenes valeu Tiago qualquer coisa pode mandar mensagem lá no grupo se conhecerem mais pessoas interessadas chamem para integrá-la ao grupo tá estudos níticos qualquer um pode participar não precisa ser acadêmico basta ter vontade de estudar assim como tento continuar tendo essa vontade de estudar sempre beleza então se ninguém tiver mais alguma questão a colocar alguma pergunta eu vou encerrar a gravação e fechar a sala tá bom acho que ninguém tem nada a falar né então é isso pessoal valeu até a próxima e muito obrigado pela presença de vocês então é isso pessoal bem vindos